Meu Deus, agora você ficou como um rio que de repente transbordou Eu sei que é duro admitir que você está mais sexy que a Brigitte Bardot Mas sussurrando na sua orelha é outra coisa então, por que não? Sexy, sexy, sexy sua Sexy, sexy, nos ouvidos Na rua, debaixo de uma árvore, te beijo, 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 beijo E sem se me largares, posso até me suicidar até o sol raiar Não passo de um poeta atrás da estrela que passou num tempo de splendor Mas se tenho você, baby, posso até dizer adiós bruxos, adiós bruxos Sexy, sexy, sexy sua Sexy, sexy nos ouvidos Yeah! Maravilha! Sete, sete, sete sua Sete, 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 vou dormir Cantor de rock, festinha na praia, pôr do sol Irmandade sem influência dolorosa Mas achando é que estejamos todos presos Numa grande música, antes mesmo do show terminar Eu digo, sexo, sexo, sexo sua Sete, 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 vou dormir Sete, sete, sete sua Sete, sete, vou dormir